Estou parando com essa minha correria Se vale a pena eu confesso que nem sei Pois o cansaço me acordou no meio da estrada E muito triste, aborrecido eu chorei De uma coisa vocês podem ter certeza Tudo que eu faço, como eu canto, é por amor E a mensagem que transmite em minha voz Foi um presente que ganhei, meu senhor Durante muitos anos eu corri por essa estrada Que está livre para quem quiser seguir Se tem amor eu recomendo, siga em frente Que a recompensa você pode conseguir